Fala aí galera, hoje eu falo aqui, é o Lucas Start aqui, então hoje a gente vai jogar Free Fire Né? Fala aí Johnny É, eu tô jogando Free Fire galera Só que ele tá jogando só lá dentro, sem gravar vídeo, eu tô aqui no like Deixa o like se você gostou desse vídeo E daí a gente dá mil diamantes Beleza galera? Mil diamantes Fala galera, falando em mil diamantes, eu posso te dar seis diamantes? O que que você quer? Fala, tem hackeada galera Olha, tem caralhentinho Onde é que eu tô na hackeada? É, porque eu não tô no botina 3, eu tô na botina 1 Pô, como é que hoje? Calma aí galera Olha, não é que hoje eu sou diferente? Gente, eu entrei no jogo, eu tô na botina 1 Você viu Johnny, olha assim Ela tem dois Galera, não tão falando nisso Calma aí galera 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 A internet é boa, e o Johnny usa Tu tinha a internet Eu também, da minha mãe No celular? Daí eu não, lá em casa eu não deixo mais, isso é muito Galera Eu tô na botina 1 Eu já matei 3 E eu tô na botina Tony, na dente Oi galera Tudo bem, já matei 3 Hoje, galerinha Vai que a mãe dele pegou o celular dele Tem socorro, o Marcos, é Tem socorro, o Marcos Galera E galerinha Já vou voltar Espera aí É, galerinha Só 4 minutos Galera Será que Galera, eu vou pegar meu microfone Pra eu falar com meus amigos Que eu tô na botina 1, né? Se a mãe não tiver na botina 1 Fala pros seus pais Pagarem o diamante A ficha Ou que se você tiver 10 reais Você pode comprar Sim, tudo bem Galera Então Ah, é bom Voltando pra lá Diz Então Johnny O Johnny Não sei o que tem ele Ah, diz que eu deixo O que é que tem ele O pobre Não Não tem como jogar Tá sim? Não Não Ô Johnny Vem aqui sentar aqui na sala Aqui Aqui vai Senta lá por favor Fica olhando Você tá me jogando Ô galera Então Olha, eu tô com 3 balas Olha, eu tô aqui Né, galera Se eu pular aqui Eu já morro Ô galera Eu sou o tio Mano, eu vou pular ali É o meu amigo falando Ô galera Fica nessa caixa Eu tô Eu tô gravando o vídeo Ô galera Galerinha O cara O cara Tirou Muita vida De mim No murro Galera E eu tava E eu Tava com uma arma Galera Eu tô na pontinha 1 Eu tô na hackeada Ai Então Marei pra onde? Então galera Eu vou pular onde for Fica o tempo inteiro No celular Aqui Aí não dá certo Então Galera Já vou pular Ô Johnny Para É, onde você tá? Tô aqui Ah, eu podia te ver E te matar Ah, eu não posso te matar Ainda Tô sem arma Galera Eu já tô sem arma Eu não posso matar ainda o Johnny Se ele me matar Eu já tô ferrado Johnny Ô Johnny Se você me matar Você Eu vou te bater Sério Ó, uma Scar Aqui galera Tem um carinha Ô galerinha Acabei de achar uma Scar Mentira E eu acabei de achar dois caras Galera Galerinha Hoje é o melhor dia da minha vida Não sei não galera Eu tô correndo aqui Porque tem dois caras Não, eu posso fazer a atenção Mas eu não ponho No campo Normal E eu vou chamar no lugar Ô Essa arma tá com sensibilidade Eu não acredito que o Johnny pegou essa arma Essa daqui Eu já jogo Eu já tenho tudo Ah Galera Mas tem mais Ai Eu vi o carinha Eu vi o carinha Eu vi o carinha Galera Eu vi o carinha Socorro Galera Eu tô morrendo Não Você caiu Eu tô morrendo Não Você tá morrendo Eu morri Galera Eu morri Sou eu Sou eu Não Era eu que tava tirando de você Sou eu Por que Eu não vou te falar Eu tava descart Porque você matou A gente é amigo Se você ver mais uma vez Eu Não me mata Jody Galera Então Eu fiquei com raiva Porque o Jody Me matou Você é desse amigo E ele Puta E mira Essa arma Galera Então Eu vou ver As outras Aqui Mira boa Mira boa Mira boa Nossa 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 Tô com Melhor Olha Tô de colete Três Ai Tá zona Tá zona Mano Tá zona Tá zona Tá zona Ai Eu tô morrendo Na zona Galera Vamos esperar Galera Eu vou morrer na zona Galerinha Eu vou morrer na zona Não acredito Eu vou perder Pra zona Velho Galera Então Esse foi o nosso vídeo Então Espero que vocês tenham gostado É galerinha Anjo de garac Calma Galera Todo mundo Galera Então Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Então Fui